O que você sabe sobre o índio brasileiro? O índio? Não, 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 não. Do índio eu não entendo nada não, de índio. O índio acho que isso aí é uma pessoa que deve existir, né, no Brasil. No norte do Brasil ainda existe, acho que no nordeste. No Goiás, né, na Amazônia. Credo que no Ceará também tem, só que mais vestido, né, só vestido. Viram o que as pessoas falam e o que eles pensam sobre os índios no Brasil e sobre a nossa história toda? O meu povo é Crenac e o meu nome é Ailton. E nós temos uma reserva lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Veja o que as pessoas continuam pensando e falando sobre os índios. O que é que eu aprendi sobre o índio? Ai meu Deus, não sei te responder não, vici, agora eu tô tão assim. Eu aprendi sobre a cultura dele, como é que ele vive. O tradicional que estão nas escolas. Cultura, um pouco de cultura, entendeu? Habitantes. As mulheres limpam as casas pra quando os índios chegarem. Se ensina qual é a contribuição do índio para a nossa civilização. Comida, na comida, nos artefatos, né. Infelizmente se ensina isso. Porque quando a gente estuda história, infelizmente a gente vê o índio no geral, né. O índio como pessoa, a cultura, o modo de vida. Não tem um aprofundamento. No desenvolvimento do Brasil, os índios estavam lá, os europeus chegaram, escravizaram os índios. E era sempre assim que a gente via todo ano. Aprendi como eles eram antigamente. E o que aconteceu quando os portugueses chegaram e tal, a história do Brasil assim. Índio não existe. Índio é no passado. Índio é aquele outro. Então eu refiro que a escola é um ponto de contato. Mas pensando bem, a comunidade, o professor, os alunos, os pais dos alunos, as pessoas competentes na direção desse trabalho, tem que ter uma consciência de respeitar os trabalhos que acontecem naquelas comunidades. Então eu vejo que a escola é um ponto de referência. Os Caxinauá, que também se chamam Hunicuin, são uma população de 5.500 pessoas, sendo 4.000 no Brasil e 1.500 no Peru. O meu nome é Joaquim Paulo de Lima Caxinauá, da terra indígena Praia do Carapanã, aldeia Mucuripe. Música No primário, assim, na pré-escola primário, eles ensinavam que os índios eram bichos, assim, como se fosse bichos, assim, né? Vestia roupa de penas, né? Atirava com uma flechazinha, né? É, você aprendia que o índio era mau, matava e atacava, essas coisas todas. Mas era tudo ao contrário do que diziam. Geralmente é o branco que ataca para pegar terra, pegar minério, essas coisas todas. A gente fica brabo quando eles estão querendo entrar, querendo enfadir a nossa terra. A gente fica brabo. Por que nós estamos ficando brabos? Porque eles trazem a doença. Quando chega o branco mal, eles matam a gente. É por isso que a gente fica com raiva. Se não tiver outro problema, assim, ruim para os índios, a gente gostaria muito. A gente gostaria, é, são amigos. Nós somos amigos dos brancos, mas nós queremos ficar amigos do longe. Os Yanomami, que vivem nos estados do Amazonas e Roraima, são uma população de 22 mil pessoas distribuídas entre Brasil e Venezuela. Meu nome é Davi Kobenau Yanomami. Meu povo é Yanomami. Nós, eu moro no Atorek. Os brancos que ficam próximos da gente, o capital é Boa Vista, Roraima. O que eu costumo ver na TV é que os índios, hoje, hoje, para o tempo de hoje, os índios estão sendo muito massacrados. Infelizmente, só a notícia é mal com relação ao índio. É o que nós temos vindo. Sobre índio, só discriminação, discriminação, tudo violência contra o índio. Nada positivo para o índio. A gente sempre vê na televisão eles reivindicando alguma coisa, mas nunca a gente sabe se eles foram atendidos, né? Mas o que o índio, realmente, eles deixaram de hereditário aqui, o que eles têm de bom, o que eles mostram, o trabalho, a cultura dele, não é muito mostrada. A cultura indígena no Brasil não é divulgada à altura do que precisa ser. As pessoas têm que começar a descobrir o que a gente tem mesmo. Mas de uma maneira, assim, de deixar nós falar o que a gente... Não que eles venham aqui saber o que está acontecendo aqui dentro, de qualquer jeito. Eu acho que eles vão ter que ouvir a gente falar. Eles têm muito o que aprender com nós. Os Axaninca, que vivem no estado do Acre, são 800 pessoas. No Peru, tem mais 30 mil. Eu sou Francisco Pianco, nome na língua indígena é Xancha, sou do povo Axaninca, sou daqui do rio Amônia, no estado do Acre. Você é índia? Sou. E tenho orgulho de ser? Sou. Sou. Por que você respondeu assim tão pensando? Porque eu me considero... porque eu sou uma índia porque eu sou descendente de índia, né? Não, senhora. Sou descendente de índia. Descendente de índia. E não é índia? Acho que não, né? Eu sou índio, sim. Tenho orgulho de ser índio. Tenho orgulho de ser índio porque nasci aqui na tribo, meus avós antepassados eram índios. Eu sou índio. Agora só porque eu uso bigode, eles dizem que eu não sou. Eu queria saber se você é índia. Não. O que você é? Eu sou índia porque eu sou do Amazonas, né? Só isso. Olha, tem vários índios que se sair da aldeia fora que diz assim, é índio, ele não quer dizer que é índio, não. Não quer ser, não. E outros que não é índio, desejam ser índio. A coisa é assim. Quem é índio, filho da terra, tem deles que não querem ser índio. E outros que não é, querem ser índio. Porque dizem que o índio, por um mundo, era discriminado. Se fosse dizer que era índio, não tinha chance, não tinha vez. Índio que era índio era de menor. Tem muita gente aí que diz que aqui no Nordeste não tem mais aldeia, não tem mais índio. Mas nós fôssemos primeiro, nós apresentarmos, fazer nossas culturas, nossas danças, nossas tradições. Os Pancararu, que são a população de 5 mil índios, ocupam 8 mil hectares de uma reserva de 14 mil que deveria ser destinada a eles integralmente. O povo me conhece por Quitera Binga, mas meu nome é Quitera Maria de Jesus. Sou líder indígena, Pancararu, brejo dos padres, minha moradia é saco dos barros. Eu acho que o índio é uma pessoa igual a nós, né? Só que muda de cor e foi considerado como um animal. Mas o índio, nós sabemos que ele é humano, mas tem um gênio quase de animal. É índio, é índio, né? Parece que não é gente, né? Mas na realidade é. O preconceito contra o índio é porque o índio, ainda hoje, ele não perdeu aquela característica de selvagem. Para muitas pessoas, quando se fala de um índio, é como se estivesse falando de um selvagem. O índio é preguiçoso, eu acho o índio preguiçoso. Não, o índio não é preguiçoso, o índio já nasce com preguiça. É verdade, eu penso isso aí, não é verdade, né? O índio é muito preguiçoso, quer tudo na mão, quer carro, quer trator, quer caminhonete, quer dinheiro, quer remédio, quer médico e produzir nada. Eu sou contra o índio. Eu acho que é mais inveja, o povo tem inveja do índio e quer humilhar o índio. Uns dizem que ele é preguiçoso, já é uma discriminação, né? Das piores que eu acho. Porque eles não entendem que como nós temos os nossos costumes, os índios também tem o deles. O maior preconceito que nós temos é que o índio é preguiçoso, que o índio não trabalha, que o índio é de pedra e que não é verdade. Então nós temos que olhar pelo índio como um homem da terra que faz parte da terra. O preconceito é muito grande, as pessoas, grande maioria da população não gosta de índio. Vê o índio como uma coisa pejorativa, como um atraso, como um atrapalho, principalmente na questão da retomada das nossas terras. E isso fica muito mais claro quando a gente explicita essa luta da gente da retomada dos territórios. Eu sou a Zelene Krim Inácio, sou da etnia caingangue. Eu sou formada em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu nasci numa terra indígena no Rio Grande do Sul, terra indígena carreteiro. O povo caingangue é um dos maiores povos em número de pessoas das regiões sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E uma das maiores do país também. Nós somos o segundo ou terceiro povo mais numeroso do Brasil. Eu acho que índio, índio é aquele que caça, índio é aquele que pesca. Ah, que é um homem assim, seminu, com um cocar na cabeça, fazendo uuuh, essas coisas. Que eles usam aqueles negócios grandes nos lábios, usam aquelas argolas no nariz. Isso pra mim é um índio. Mas tem índio assim, que a gente vê assim, que parece, às vezes parece, entendeu, mas não é. Isso pra mim não é ser índio. Índio pra mim é ver aquele índio mesmo, falar com a gente e a gente não entender nada, usar aquelas argolas no nariz, aqueles lábios assim, com aqueles pratos, não sei o que que é nos lábios. Isso pra mim é um índio de verdade. Eu sou Zezinho Machacali, nascido aqui em Machacali de Água Boa, do estado de Minas Gerais, do município de Santa Helena de Minas. Os Machacali, que são uma população de aproximadamente 800 pessoas, vivem um contato de mais de 300 anos, mas continuam falando quase que somente a sua língua. Que hoje, porque o índio, ele trabalha na FUNAI, o índio hoje tem carro, hoje o índio tem as suas terras, o índio tem suas casas, o índio tem seu comércio. Então, o pessoal, principalmente do sul aqui, e de todo o Brasil, eu acho que o índio não pode, o índio deve permanecer no marco, em palavras, na verdade, na região deles, nas orcas deles. Muitos deixaram a cultura deles de lado e passaram a viver como brancos. Produtos importados, uma antena parabólica, TV colorida, carro importado, é isso que eu acho que está acontecendo com os brasileiros. O pessoal aqui, eles são caboclos, eles votam, faz tudo igual o branco, não é índio. O senhor acha que quando a pessoa sai da aldeia, vem para a cidade, começa a trabalhar, deixa de ser índio? Eu acho. Muita gente, quando começou a organização indígena aqui no Rio Negro, por exemplo, muitos diziam que eles não eram índios. Pensavam que saber escrever, falar português, deixavam de ser índio. O que a gente falou? Fomos muito atrás, batendo, por exemplo, quando a gente fala assim, não. E como é que alguém vem lá de longe, ou de outros países, vai chegar aqui, ele vai ser alemão, vai ser espanhol, vai ser não sei o que, ele não vai deixar de ser. Só porque pisou na terra indígena, ele vai ser índio? Não. Então nós também somos assim. Para onde a gente for, a gente vai ser índio. A gente pode ser doutor, aviador, o que for, mas sempre a gente vai ser índio. Falar a nossa língua, saber da nossa cultura e da nossa história. Os Baniwa, que vivem no Alto Rio Negro, são uma população de 4 mil pessoas no Brasil e mais 12 mil na Colômbia e Venezuela. Meu nome é Bonifácio, eu sou da etnia Baniwa, da região do Rio Issana, do município de São Gabriel da Cachoeira, do estado do Amazonas. Meu amigo, do jeito que está agora, se a gente não tomar uma providência, não vai ter mais índio, não. Vai acabar. Vai ter mais índio, só lenda. Acho que a tendência deles é a dizimação mesmo, é desaparecer. O povo branco está acabando com os índios, tomando suas terras e infelizmente estão se acabando. Daqui a um tempo você vai chegar e vai falar para o filho, pô, como se fosse uma lenda o índio. Hoje ainda dá para dizer que eles existem, que eles ainda estão lá e que ainda a gente não encontra uma aldeia ou outra, mas daqui a um tempo eu acho que não vai ter mais. O índio não está acabando. O índio, pelo contrário, a população indígena tem aumentado significativamente. Pelo menos os povos indígenas do sul são uma prova disso. As retomadas das nossas áreas, aliás, elas se dão por causa disso, porque a população está aumentando. O índio não está fadado ao extermínio, com certeza. Esse é um pensamento já ultrapassado, já superado, de que o índio é um ser em extinção. Não, mesmo que nós façamos as nossas faculdades, estejamos por aí participando dos mais diversos simpósios, seminários, fóruns, falando, dominando os códigos da sociedade não índia, com certeza nós nunca vamos deixar de ser índios. Kaxinalá, Yanomami, Guarani, Terena, Cangang, Crenac, nenhum de nós achamos que nós estamos acabando, como você viu. E, há 50 anos atrás, as estatísticas do governo davam a população de 150 mil pessoas para todos os índios do país. Hoje nós somos uma população de 350 mil pessoas em todo o território nacional, só que distribuído em mais de 200 culturas, com povos diferentes, somando essa população. Nessa série, você vai entrar em contato com pelo menos 10 culturas em profundidade desse grande universo de culturas que são os povos indígenas no Brasil. Amém. 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 Amém.